Oh meu Deus, me ensina a ouvir Tua voz, me ensina a entender Teus sinais. Não quero errar, mas chorei, ninguém quis entender minha dor Pessoas que falavam de amor, não sabem amar Me escondi, me fechei no meu mundo E esperei, me calei, no silêncio Te escutei Me dizer, filho meu Eu jamais te deixarei Tua dor vai passar Com o tempo vai passar Meu amor te levantará Eu te separei, não desistirei Se clamares, eu te ouvirei Teu louvor eu receberei Tua oferta aceitarei Te amo Te amo Para sempre Me alegrarei em ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me alegra em ti Te amo Não desistirei, se clamares, eu te ouvirei Teu louvor eu receberei, tua oferta aceitarei Te amo, para sempre, me alegrarei em ti Me alegrarei em ti Me alegrarei em ti Não foi tão fácil Pra chegar onde eu cheguei Enfrentar o que enfrentei Não foi fácil Suportei desilusões E entre mil perseguições Não vi saída O inferno se ergueu E tentou até Me retirar a vida Mas no fundo do meu coração Germinava como um grão A fé no meu Senhor Quanto mais enfrento provação Mais me fortaleço em oração Que a fé resiste a dor E ainda que ninguém consiga ver Quando a comunhão me faz viver Esperando em Deus Eu não troco essa esperança Pelos pratos e lentilhas Que o mundo dá Meu Deus, não vou trocar o teu amor Por lentilhas que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá O que o mundo dá São armadilhas São apenas Lentilhas Meu Deus, não vou trocar o teu amor Por lentilhas que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá São armadilhas São apenas Lentilhas Lentilhas O que o mundo dá São armadilhas São apenas Lentilhas O que o mundo dá O que o mundo dá Não posso recusar Recomeçar De onde eu errei Senhor Vem me sundar Abrir meu coração, vem comigo caminhar Me dizer o que fazer para continuar Reconstruí, o vaso foi quebrado quando eu me troquei Por um momento de prazer, um prato cheio de pecado Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em ti recomeçar Me arrepender e me render Em tua presença eu quero, pai, recomeçar Mais uma vez a tua mão me levantar de novo Eu vou recomeçar Reconstruí, o vaso foi quebrado quando eu me troquei Por um momento de prazer, um prato cheio de pecado Senhor, nem sei o que dizer, só peço outra vez em ti recomeçar Me arrepender e me render Em tua presença eu quero, pai, recomeçar Mais uma vez a tua mão me levantar de novo Vou recomeçar Reconstruí, o vaso foi quebrado quando eu me troquei Me arrepender e me render Em tua presença eu quero, pai, recomeçar Mais uma vez a tua mão me levantar de novo Vou recomeçar E te adorar Me levantar Vou recomeçar És minha estrela da manhã Esplandecente como o sol Cortando a escuridão De uma noite fria És o meu príncipe da paz Repreendendo temporais Tu és infinito Toda esperança que há em mim Jesus Que posso te entregar Minha vida, meu louvor Te ofertarei pra sempre Elohim Enquanto eu viver Te adorarei Onde eu for levarei teu nome A minha vida A minha vida é um estandarte Revelando a quem me ouvir O teu amor Teu é tudo que há em mim Minha vida, meu louvor Elohim Elohim Eis-me aqui Enquanto eu viver Te adorarei Te adorarei Te adorarei São Deus São Deus Elohim Elohim Enquanto eu viver Te adorarei Te adorarei Te adorarei Onde eu for levarei Te adorarei Enquanto eu for levarei Te adorarei Te adorarei Onde eu for levarei Te adorarei A minha vida A minha vida é um estandarte Revelando a quem ouvir O teu amor Porque tudo que há em mim Minha vida, o meu louvor Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus somente Deus Viver Enquanto houver amor Amar Enquanto eu viver Deixar Que Deus me ensine a ver Que em algum lugar Alguém me espera Chorar Perfuma o coração Sorrir Se alguém me estender a mão E entender que a vida Com perigos e arranhões É um presente que eu ganhei de Deus A vida tem surpresas escondidas Pra se achar E nos entrega o dom de procurar Até entre as estrelas Procurei achar pra mim Motivos que alegrassem Meu viver Perguntas sem respostas Me feriam coração Procuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos Resolvendo desistir Tu estavas lá Bem dentro de mim Me guardando e esperando Por mim Por mim A vida tem surpresas escondidas Pra se achar E nos entrega o dom de procurar Até entre as estrelas Procurei achar pra mim Motivos que alegrassem meu viver Perguntas sem respostas Me feriam coração Me feriam coração Procuras pareciam não ter fim Mas ao fechar os olhos Resolvendo desistir Tu estavas lá Bem dentro de mim Me guardando e esperando Me guardando e esperando Por mim Por mim Tempo Mais para mim Música Se inscreva no canal Se estás comigo vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti Guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Um dia eu te conheci E aprendi a esperar Que cada sonho tem seu tempo de chegar Eu só preciso ter em mim o teu espírito E assim não há limite aonde a fé me levará Se estás comigo vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti Guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está em ti Minha esperança está em ti Se estás comigo vou continuar sonhando Se estás comigo vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti Guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está em ti Guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Minha esperança está em ti Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós foram assarados Como ovelha muda perado aos seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca Ainda posso ouvir O som dos cravos em suas mãos E a expressão de dor no seu olhar A lágrima silenciosa não era pela dor A rejeição doía muito mais Será que o coração é endurecido de um judeu Por ser tão radical em sua lei Não entendeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumprindo a lei Seu verdadeiro rei Por suas pisaduras Por suas pisaduras Fomos curados E se ele é a própria essência do amor Jamais que o inocente Que o inocente sofra em vão Uma morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolado Em Jerusalém Em Jerusalém Foi ferido E como um cordeiro se entregou É o Messias prometido Não adianta esperar Não existirá calvário Outra vez Será que o coração O coração é endurecido Endurecido de um judeu Por ser tão radical em sua lei Não entendeu que ali na cruz A profecia se cumpriu Morreu cumprindo a lei Seu verdadeiro rei Por suas pisaduras Fomos curados Fomos curados E se ele é a própria essência do amor Jamais permitirá Que o inocente sofra em vão Uma morte destinada ao seu Senhor Aquele que foi imolado Aquele que foi imolado Em Jerusalém Foi ferido E como um cordeiro se entregou É o Messias prometido Não adianta esperar Não existirá calvário Não existirá calvário Não existirá calvário Outra vez Música PEDULA PEDULA Amém. Outra vez, se feliz, velhos erros repetir, será que me faz entender? Quero o teu perdão e venho me prostrar. Venho envergonhando me ajoelhar, orar o teu perdão, sempre a mesma oração, será que me ouvirás ou desistirás de mim? Quando eu te clamo, te ouço me dizer, filho eu te amo, não vou te perder. És um escolhido, venho arrependido, ver-te em minha casa é o meu prazer. Ver-te em minha casa é o meu prazer. Quando eu te clamo, te ouço me dizer, filho eu te amo. Não vou te perder, és um escolhido, venho arrependido. Ver-te em minha casa é o meu prazer. Quando eu te clamo, te ouço me dizer, filho eu te amo, não vou te perder. És um escolhido, venho arrependido. Ver-te em minha casa é o meu prazer. 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 Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Muitas marcas ficarão Mas a força de sonhar Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Guardo em Cristo os planos do meu coração No seu tempo as marcas se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz meu coração Guardo o coração bem longe do olhar Para não me iludir com quem se aproximar As palavras podem ser Até sem parecer Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Sei que as marcas ficarão Mas a força de sonhar Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Guardo em Cristo os planos do meu coração No seu tempo No seu tempo as marcas se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Seu poder me fortalece O amor de Deus refaz meu coração Refaz meu coração Refaz meu coração Refaz meu coração Desde os tempos de menino Ele aprendeu nos becos Que tinham um jeito mais fácil Embora arriscado de ganhar a vida Logo se enturmou nos bandos Viciou-se em aventuras Transformado em guerrilheiro Armado e desordeiro Aprontou mil loucuras Cheio de pó e cerveja Passava em frente à igreja E ninguém compreendia Quando ele dizia que Deus me proteja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar Dava um sorriso contido Um aceno agradecido Mas na igreja não entrava Lá de fora olhava e seguia seu rumo Durante a semana inteira De sexta a sexta-feira Se achava um bom vivão Numa alegria vão Vivendo a pó e fim Como quem nada deseja Passa sempre em frente à igreja Quer entrar mas não consegue Seu caminho segue sem a paz que almeja Venha, marido Cristo te espera Ninguém na igreja vai te condenar Jesus te ama Seu nome clama Decide hoje tua vida A Cristo entregar A Cristo entregar Mas naquela madrugada Caiu uma emboscada Era apenas um menino Mas como assassino ele foi torturado De repente ouviu um tiro E no último suspiro Se lembrou daquela igreja E de quantas vezes já foi convidado Lá no chão da avenida Vendo sangrar sua vida Pelo nome ele clamou Pelo nome ele clamou E um sorriso marcou A triste despedida Vale, amarido Cristo te espera Ninguém lá em cima Vai te condenar Jesus te ama Ele te chama Te veste a chance da vida A Cristo entregar A Cristo entregar